Olha, o meu dinheiro foi-se embora. Embora? Partiu, foi dar uma volta. E volta? Estou à espera. E vais ter que esperar muito tempo. Não, até já comi meio-dia. Invista em quem conhece o caminho. Invista em obrigações taxa fixa Brisa e ganhe 6,25% ao ano. Taxa anual nominal bruta. Não dispensa a consulta do prospecto de base, do respectivo sumário do suplemento ao prospecto de base e da demais documentação da oferta, incluindo as condições finais disponíveis em brisaconcessão.pt e em cmvm.pt.